Música 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 Nós não temos amigos, nós temos que fazer o que é que há. Nós temos que fazer o que isso acontece. Nós temos que fazer uma coisa pra fazer. Nós vimos, mas a Deus, uma coisa que temos. Nós estamos em fome. Eumei, nós temos que agradecer a nós. Nós agradecemos a nós. Nós nos vamos ao nosso lugar. Nós seguimos e nos ajudamos.